Olá caralho no canal, eu sou Tom Hitz, e agora estamos aqui com mais um vídeo, hoje a gente está fazendo react lá do canal JPM Music, versão da águia, visão da águia, foi um menino que pediu o react de duas músicas, alô direct do Instagram, tá bom galera, então não conheço, eu se inscrevi porque tem que se inscrever né, deixar o like, e galera não conheço como eu falei, não conheço, não conheço nenhum dos dois, mas foi um pedido, então vamos lá fazer esse react acontecer, beleza? Vamos lá, e galera, se vocês quisessem o react, pode pedir no comentário, pode pedir no Instagram, as redes sociais sempre estão aqui embaixo na descrição, é só pedir lá, é de graça tá, não cobro nada pra fazer, é só pedir que eu faça, beleza? E vamos lá! Minha jogada te deixa no chão, digo o que de mim cê não passa, é nossa vitória e cês vão, ganha sozinho, ganha sozinho, eu conheci o Kagame, ele virou meu amigo, sou a sombra e a sua luz ficará bem maior comigo, quando o jogo começar, você não vai me enxergar, quanto menos esperarem, com o Kagame eu vou passar, ah, basta você encerrar, ah, três de nós vão ganhar, ah, eu juro que eu não vou parar, a vez já tá mudando o placar, minha jogada te deixa no chão, digo o que de mim cê não passa, é nossa vitória e cês vão, invejar minha visão de águia, na minha frente cê se cala, passei e vocês não me viram, hoje você vai perder pro fantasma da geração, minha jogada te deixa no chão, digo o que de mim cê não passa, é nossa vitória e cês vão, invejar minha visão de águia, na minha frente cê se cala, passei e vocês não me viram, hoje você vai perder pro fantasma da geração, na escola Kaju, encontrei o que cê, isso não vai ser fácil, mas eu quero vencer, escute Kagame, melhor não subestimar, pois todas suas jogadas ele pode copiar, o jogo tava difícil, acharam que íamos perder, mas o Kagame descobriu uma coisa sobre o que ser, só é possível copiar aquilo que você enxerga, com isso descoberto todos verão sua queda, juro que não sei como ele percebeu, mas a fraqueza da sua técnica que sou eu, por isso nesse jogo esconderei minha presença, então é melhor não me julgar pela aparência, quando o jogo começar você não vai me enxergar, quanto menos esperar em cada gama eu vou passar, Basta você enxergar, que hoje nós vamos ganhar, juro que não parar, já veja tá mudando o placar, Minha jogada te deixa no chão, digo que de mim cê não passa, é nossa vitória cês vão, invejar minha visão de águia, na minha frente cê se cala, passei e vocês não me viram, hoje você vai perder pro fantasma da geração, Pera ai velho, muito bom, pera ai, muito bom mano, só a qualidade do vídeo tá em 480p, poderia tá em 1080p, pra aumentar mais a qualidade da imagem, entendeu, mas o resto em si tá muito bom, a legenda tá muito boa, o rap tá muito bom, a qualidade do som tá muito bom, só a qualidade da imagem tá um pouco baixa, então não sei se o editor só pode fazer até 480p, a realização não sei se esse é o máximo, entendeu, a Thammy muito bonita, entendeu, dos olhos aqui, JPM, music, certo, cara, a Thammy tá muito boa, parabéns, o rap tá muito bom, cara, não tem o que falar, entendeu, tá muito bom, é, deixe seu like lá galera, se inscreva-se lá, vamos chegar perto de 70 likes lá, se vocês puderem ajudar ele lá de alguma forma, deixando seu like lá, ajudando de alguma forma, se inscrevendo, então é isso galera, deixa seu like aí, se inscreva-se pro canal, tem vídeo todo dia para esse canal, valeu, falou, e é nóis!